Hoje em dia saiu do meu mar e queria felicidade com esse café. Hoje eu lembrei de você, tá tão difícil de vencer a te entender. Hoje eu pensei em você, te encontrar e te falar mais uma vez. E se eu te der meu coração, numa varinha de contão, os seus desejos não se avisarão. Sou tua fada, tua flor, você é meu de meu amor, estarei sempre a te esperar. Sabe, eu só penso em você. Eu não sei nem como agir. Quando encontro você, fico de lado e começo a fugir. Se eu te der meu coração, numa varinha de contão, os seus desejos não se avisar. Sou tua fada, tua flor, você é meu de meu amor, estarei sempre a te esperar. Se eu te der meu coração, numa varinha de contão, os seus desejos não se avisar. Sou tua fada, tua fada, tua flor, você é meu de meu amor, estarei sempre a te esperar. Eu não sei nem como agir. Eu não sei nem como agir. Eu não sei nem como agir. Aplausos